Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo e bom né, pra começar só falando um pouco de novo aí sobre o evento de Fortnite com Fall Guys eu já comentei né, como que você pega as recompensas grátis no vídeo postado mais cedo mas o que eu não falei né, sobre a ordem das recompensas vocês estão vendo aí na tela então né, quais itens você recebe primeiro jogando 10 rounds você ganha então o spray, 20 rounds você ganha o emoticon, 40 a picareta, 70 a mochila e 100 rounds então né, você consegue a skin do Fortnite lembrando claro né, que você também consegue moedinhas aí dentro do Fall Guys e já era imaginado né, que a skin ia ser a última recompensa mas então tá aí né, a ordem correta das recompensas para você estar liberando lembrando né, que rounds é basicamente todo o mapa que você joga então não é difícil completar, eu por exemplo já joguei mais de 10 rounds é bem rapidinho ali, já peguei o spray na minha conta e se você tem algum amigo né, para jogar Fall Guys junto, ficar muito mais divertido você vai completar ali sem tipo perceber tá ligado vai passar tão rápido porque o jogo realmente é divertido, vale a pena você fazer lembrando também né, que tem as recompensas no Rocket League olhem só as recompensas que você pega aí no jogo 10 rounds você consegue ali então um banner 20 rounds você ganha um chapéuzinho no Rocket League ali de dentadura 40 rounds uma roda 70 rounds você ganha aí o Octane né, tipo o decalque do Octane no caso e 100 rounds né, que é a melhor recompensa você ganha um rastro na minha opinião as recompensas do Rocket League não estão tão legais assim acho que as do Fortnite estão bem melhores mas enfim né, se você joga né, Rocket League você também pode pegar essas recompensas fazendo exatamente os mesmos desafios tá e mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a mochila né, bubo germinado que eu tinha comentado ontem que tinha sido desabilitado por conta de um bug agora ela já voltou ao normal então se você gosta aí da mochila, você já pode estar usando ela bem tranquilo e mano, uma parada que eu acho legal discutir aqui com vocês que gerou uma certa discussão na comunidade desde ontem foi uma mudança que a Epic Games fez né, em modos competitivos tipo assim né, todo mundo sabe é muito difícil quando o item novo chega chegar também em modos competitivos né porque a gente sabe que a loot pool é muito mais restrita é pro pessoal né, tipo se adequar uma loot pool só tipo não ficar tendo que jogar com itens novos toda hora então realmente isso iria atrapalhar tá ligado isso geral eu sempre entendeu só que ontem teve uma mudança que um pessoal né, ficou discutindo olhem só o que a Epic colocou no Twitter que eles estão removendo todos os personagens e vida selvagem de partidas competitivas para melhorar o desempenho do servidor aí eles comentam né agradecemos pela paciência e compreensão de todos e tipo assim isso aqui não deixou muita gente feliz tipo mesmo a galera né que joga bastante modo arena não gostou muito né pelo menos uma parte da galera não gostou muito porque tá deixando o modo competitivo cada vez mais sem graça a gente sabe né, modo competitivo é pra ser competitivo né a galera que joga né tende a participar de campeonato né tentar ganhar dinheiro esse tipo de coisa só que tipo tá tirando tudo né se eu não me engano um tempinho atrás foi removido o fogo tá ligado de modo competitivo né por conta do desempenho também e agora removido personagens o que afeta né até de certa forma na gameplay né é claro que tipo em partida competitiva né é diferente o sistema de barra de ouro então né muda um pouco só que mesmo assim né tirando todos os personagens e a vida selvagem deixa a parada muito mais só a base do Fortnite né só a construção mesmo em si ali na partida né construção e movimentação e tipo como eu disse o modo competitivo né praticamente não recebe novos itens é muito raro né algum item novo chegar em modo competitivo também e a galera né tá comentando que é melhor o Epic Games só deixar ali o mapa e já era tá ligado nunca mais fazer mudança em modo competitivo já que pelo jeito né já faz um certo tempo aí o modo não recebe mais novidade e tudo que tem ali de fora né de loot pool né como de personagem o fogo ali no ambiente também tem a vida selvagem tá sendo removido tá ligado então não sei se a galera né tá gostando muito tipo eu não sou um player competitivo então não tenho muita base né pra falar se isso tá certo ou tá errado mas pelo que eu notei né uma parte da galera claro não se importou com isso né mas outra parte também eles não gostou muito acho que o Epic Games tá deixando o modo competitivo muito sem graça mesmo né ao ponto de deixar até a galera que joga competitivo meio chateada tá ligado deixar o modo só a base só a base do jogo mesmo mas enfim né se você joga competitivo né comenta se você acha que realmente isso é uma parada um pouco chata ou se você não dá bola você só quer jogar a modo arena mesmo ali pra vencer e tudo mais enfim né comenta aí a sua opinião e rapaziada uma parada que eu quero mostrar aqui pra vocês também é uma nova capa variante né dos quadrinhos aí da Marvel com o Fortnite que é essa capa aqui mano que mostra uma personagem né que não tem no Fortnite ainda que é a Gwen né muita gente pede o lançamento dela já faz um tempo né mas até o momento ainda nem chegou também o Miles Morales né que muita gente pede inclusive eu já venho comentando sobre ele há muito tempo aqui no canal e até hoje não chegou tá ligado tipo chegou o Homem-Aranha 0 né foi a primeira recompensa aí dos quadrinhos mas o Miles a Gwen ainda não chegaram lembrando que claro essa história com o Homem-Aranha não terminou né há muitos indícios né que outras skins envolvendo o Homem-Aranha vão estar sendo lançadas no futuro e agora a Gwen aparece nessa capa variante vale deixar bem claro né que nem sempre os personagens que aparecem nas capas chegam no jogo né tipo teve muitos outros que eu mostrei aqui no canal que também né até o momento não chegaram e eu não sei se todos que aparecem vão chegar só que a Gwen em específico é uma personagem que muita gente pede tem uma relação né muito forte ali né com o Homem-Aranha com o Miles Morales então se o Miles chegar em algum momento eu acho que a Gwen nessa versão aí né vai estar chegando também beleza não é nada confirmado claro né só que como a galera pede muito a Epic Games já tá ciente disso né a Homem-Aranha fez muito sucesso a Epic já lançou o Homem-Aranha original né o Homem-Aranha do Toa Holland o Homem-Aranha 0 então nada né realmente fica contra essa teoria que o Miles Morales vai se lançar em algum momento e também aguenta tá ligado então fiquem espertos né agora que ela apareceu nessa capa variante pode estar sendo confirmado né que ela vai chegar junto com o Miles assim né que a skin chegar que a gente não sabe quando vai ser mas eu espero né que seja o mais breve possível como eu disse eu já comentei algumas teorias aqui no canal que ele ia estar sendo lançado e eu não descarto essas teorias só que claro né quando o tempo passa um pouco a gente vai perdendo aquele hype só que mesmo assim né há muitos indícios que em algum momento esses personagens vão estar chegando beleza e hoje de tarde mano muitas pessoas estavam sofrendo né com os servidores do Fortnite Epic Games até tinha avisado né que tava investigando e agora já foi solucionado tá então se você não tava conseguindo jogar partida hoje à tarde agora você não vai ter mais problema quanto a isso e pra finalizar eu quero falar então né a respeito das mudanças no mapa por conta da árvore da realidade a gente sabe né que ela já transformou dois locais aí do mapa lembrando que os próximos dois locais vai ser aí toada sonolenta e com domínio canyon beleza então né a gente espera já que esses locais vão ser modificados em breve né pela velocidade que ela tá se expandindo eu acho né que depois mais locais serão afetados né porque foi vazado que esses dois vão ser os próximos mas a gente sabe né tá sendo muito rápido então acredito né que outros locais importantes podem ser afetados né e outras construções de outros locais vão estar aparecendo por ali né então mudanças interessantes estão por vir aí no mapa dessa temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você acha né dessas paradas a respeito do modo competitivo se você é a favor de tipo nenhum item novo chegar ou você acha que seria legal né um item pelo menos chegar de vez em quando e também né o principal a respeito dessas mudanças que a Epic Games tá fazendo a favor do desempenho né tipo tirando a questão do fogo no ambiente os animais personagens se isso realmente tipo afeta o modo competitivo a questão de visibilidade porque a gente sabe que é importante né ter visibilidade no modo e tudo ou se você não dá bola você realmente só quer jogar ali e tudo mais enfim vai ficar em vontade pra comentar a sua opinião e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo e claro né mande aí também pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui tchau 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 tchau